Bom, a professora ali perguntou para os alunos, quantos anos você acha que eu tenho? Aí a Ana respondeu 22, a Beatriz respondeu 25 e a Celina respondeu 30. E ela disse assim, um desses você errou em 2 anos, outro em 3 e outro em 5. Qual a idade das professoras? Um jeito é pegar esses números aqui e tentar chutar um por um. Outro é pensar o seguinte, uma errou em 5, e esse 5 é o maior desses números. Então provavelmente quem errou em 5 foi a Ana ou a Celina. Se a Celina errou em 5, ela vai ter 25 anos, já que não pode ter 35, senão ela vai ter errado em mais. Já uma errou em 2 anos, certo? Então se ela tiver 25 anos, a Beatriz acertou, não pode ser 25 anos. Então não foi o 30 que errou em 5. Se foi a Ana que errou em 5, 22 mais 5, 27. Ora, se é 27, essa errou em 3 anos, essa errou em 2 anos e essa errou em 3. Acertou em 3. É a única possibilidade possível. Não sei um jeito de fazer isso, a não ser por tentativa e erro. Porque uma errou em 2, mas esse erro em 2 pode ser mais 2 ou menos 2. Então não dá para a gente saber. Realmente parece que não tem um método a não ser você investigar. E chega fácil nos 27. Porque a Ana errou em 5 anos, né? 27 menos 5, 22. 27 menos 2, 25. 27 mais 3, 30. Uma errou em 3 anos, que foi a Celina. Uma errou em 2 anos, foi a Beatriz. E uma errou em 5 anos, que foi a Ana. Bem simples. E uma errou em 5 anos, que foi a Ana.